Ronaldo Adriano O papo contigo, Deus livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou, somente por maldade E os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando, pois ficaram na saudade Pois em comigo o negócio é diferente Sei que você não é gente, por isso tô prevenido Se depender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Se depender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai querer casar comigo Não quero pago contigo, Deus livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder casar comigo Não quero pago contigo, Deus livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou, somente por maldade E os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando, pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Sei que você não é gente, por isso tô prevenido Se depender do teu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Se depender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder casar comigo Não quero pago contigo, Deus livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder casar comigo Não quero pago contigo, Deus livre de você Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não pode impedir Meu amor de te encontrar A distância não adianta mais Quero ouvir a sua voz Ou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo Ter saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta mais Tantas coisas sem você E eu então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora de falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu quero te encontrar Eu quero contar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo que eu queijo Eu te amo 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 Mas no dia que eu quero te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo 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 Seu de uns dias pra cá É curto demais Esse é o modo de ser Muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu só me quero surpresa Esta última hora Fala agora Sai que existe amor Pegue em minha mão E me enxerga O que me quer Sai que existe amor Olhe bem pra mim E me dizem que eu sou seu Eu vim começar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Derivou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que eu vou Se não me der o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Sai que existe amor Vem em minha mão E me diz então que eu sou seu Sai que existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Sempre uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Muita tristeza do olhar Mas ele tem um olhar Para não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu só não quero surpresas Pra última hora Vale agora Sai que existe amor Pega em minha mão E me dizem então que eu sou seu Sai que existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você dedicou Sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se eu não me der o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Sai que existe amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou seu Sai que existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Sai que existe amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou seu Sai que existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Se eu canto triste é porque não tenho você Com outras mulheres já não tenho o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava De sua boca eu ouvia belas palavras aí Se eu canto triste é porque tudo mudou Você se foi, só saudades comigo ficou Em nossa cama outro amor não consigo amar E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto meu Deus onde ela está Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer Se eu canto triste é porque tudo mudou Você se foi, só saudades comigo ficou Em nossa cama outro amor não consigo amar E meu corpo suado para lhe dar E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto meu Deus onde ela está Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados E agora eu pergunto meu corpo suado para lhe dar prazer E agora eu pergunto meu corpo suado para lhe dar prazer E agora eu pergunto meu corpo suado para lhe dar prazer